O primeiro vento que bateu com mais seriedade sobre a nossa casa foi quando nós procuramos ter filhos. Já tínhamos quase oito anos de casados, no virar da década de 80. Começamos verdadeiramente a querer ter filhos e buscar o Senhor. E Rosana engravidava, perdi. Engravidava, perdi. E na terceira vez que ela ficou grávida, segurou a gravidez. Até o quarto mês. Num determinado dia, do dia pra noite, sentiu uma dor forte. Foi ver, perdeu. No quarto mês. E aquilo começou a nos trazer muita tristeza. E essa última gravidez perdida me trouxe uma tristeza no coração. Eu disse, Senhor, o que está acontecendo? Será que é pecado oculto? Será que é isso? Será que é aquilo? Será que é maldição hereditária? Cada um dizia uma coisa, né? Daí o Senhor sempre dizendo no meu coração, a minha graça te basta. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que são chamadas segundo o seu propósito. Deus começou a dizer, eu tenho tempo para todas as coisas. Eu tenho tempo para vocês terem filhos, né? Porém, aquela perda no quarto mês nos abateu muito. E foi uma semana, né? A Rosana chorando todos os dias. Nós com aquela amargura no coração. E chegou sexta-feira, quando a célula se reunia em casa. Eu estava totalmente vazio. Sem nada no coração para compartilhar com os irmãos, compartilhar com a igreja. E sentei no piano e na hora que eu abri a Bíblia, abri naquele texto de Efésios que fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que nós pedimos ou pensamos pelo seu poder que opera em nós. E naquela hora, esse texto entrou no meu coração e eu comecei a cantar este cântico. Sim, 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 eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria, e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria, e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel, fiel é Tua palavra, ó Senhor, perfeito os Teus caminhos, meu Senhor. Pois, sei, quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais. Do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, ó Senhor, perfeito os Teus caminhos, meu Senhor. Pois, sei, quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Para fazer infinitamente mais. Para fazer infinitamente mais. E Deus fez. E Deus fez. Porque, no final daquele mesmo ano, Rosana engravidou e concebeu. Concebeu, né, a nossa filhinha Aurora, que nasceu no ano de 1990. E foi um ano de muita alegria a chegada da Aurora. Colặtão. E aí A Mãe.